E aí, Edea? Fala aí, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Hoje, meu amigo De Juan trouxe um filhote para ser examinado. É sempre bom rever um velho amigo, mas não quando um filhote está com problemas. O que está acontecendo aqui? Você tem um filhote novo, né? Eu e o Dr. Ross, a gente se conheceu através de um amigo em comum, tem uns 8 anos, e viramos amigos desde então. Então ele está com um problema no olho? Eu comecei a notar uma irritação, uma vermelhidão no olho dele. Eu não sei o que é e nem como ele contraiu isso, mas sabia que eu precisava trazê-lo para a clínica e queria que vocês dessem uma olhada nele. O Cash é um bulldog inglês de 11 meses. Ele é o segundo filho da família. Ele é um grande bebê babão e comilão de quatro patas. Mas espera aí, ele é o seu cachorro ou é meu? É meu. O quê? E é só nesse olho aqui? É, é só nesse olho. E ele já está com isso há umas duas semanas. Ah, então, basicamente, para mim, ele tem o que chamamos de olho de cereja. Ah, tá. E isso é o prolapso da terceira pálpebra. Ele tem uma glândula aqui que ajuda a produzir lágrimas. Os humanos possuem duas pálpebras, uma superior e uma inferior. Os cães possuem uma terceira, que é uma membrana enictitante. Ela se projeta e protege o olho. Quando ele entra em contato com qualquer sujeira, qualquer tipo de material, ela age como uma cobertura protetora para o olho. Outro benefício da terceira pálpebra é que ela produz lágrimas para ajudar a lubrificar os olhos. É uma coisa comum em filhotes. Normalmente, eles têm isso entre as 24 semanas e os dois anos de idade. Isso pode ser causado por algum tipo de trauma ou pode ser um defeito congênito. Olho de cereja é muito comum em cães braquicefálicos. Aqueles cães que possuem focinho achatado e a cara chata, como é o caso do bulldog. Eu podia ter feito alguma coisa para prevenir isso? Isso é comum nesse tipo de animal, viu? É uma questão de tempo. Nós recomendamos uma cirurgia para corrigir isso. Então, ele tem que operar? Sim, temos que operar ele. Ok. Bom, nessa cirurgia, eu vou usar uma técnica onde você faz uma pequena bolsa ao redor da glândula e coloca ela de volta na posição original. E, normalmente, depois de arrumar, é coisa rápida. E você não precisa se preocupar mais com isso. Bom, eu não queria que ele operasse, mas eu sei que a gente está no lugar certo e que ele está em boas mãos. Se você acha que isso é melhor para ele, então... Deixa ele aqui essa noite e a gente faz a cirurgia de manhã. Carter, você vai deixar eu fazer uma cirurgia nele? Ah, deixo. Muito bem, perfeito. Vamos tomar conta dele, tá? Beleza. Muito obrigado, doutor Ross. Eu agradeço. Pronto? Vamos lá, garotão. Se comporta em cash. Tchau, tchau, cash. Até logo. Fala tchau. Vamos cuidar bem dele, tá? Fala tchau. Muito bem. Cadê a Linda? Oi, eu estou bem aqui. Nós temos uma cirurgia aqui. Ok. Olho de cereja. Ah, me deixa ver. Aqui. Vamos lá. É, calma, garotão. Muito bem, segura ele. Vou tirar a sangue. Tá bom. Mesmo sendo uma cirurgia de rotina, nós sempre recomendamos fazer um exame de sangue para saber se o paciente vai tolerar a anestesia. Isso mesmo, bom trabalho. Isso, perfeito. Então agora eu quero que você faça o exame de sangue pré-operatório, tá? Pra ver se o fígado e os rins dele aguentam a anestesia. E se tiver tudo bem com ele, podemos preparar ele pra cirurgia. Beleza? Ah, beleza. Isso, garotão. Obrigado. Muito bem. Os resultados parecem ótimos. Vamos preparar ele pra cirurgia. Vamos lá, então. Hoje eu vou operar o cash, o bulldog inglês que está com olho de cereja. Essa é uma cirurgia bem simples, mas qualquer cirurgia que você faz perto do olho é muito delicada. Qualquer movimento errado pode ser prejudicial. E os sinais vitais? Estão ótimos. O cash. Como não vamos abrir a cavidade abdominal, nós não precisamos ir até a sala de cirurgia pra fazer a operação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, linda, é colocar essas suturas aqui pra poder manipular essa glândula quando eu fizer a incisão. Então isso não costuma acontecer dos dois lados? Você pode ter olho de cereja dos dois lados, mas depende muito do animal, entende? Todos os cães brachicéfalos têm isso. E qual é o risco de acontecer no outro olho? É, pode acontecer, mas normalmente acontece só em filhotes. Com menos de dois anos de idade, mas a chance de aparecer no outro olho é muito pequena. Estou fazendo uma incisão bem perto do globo ocular. Então é muito importante que nem eu, nem o cash, façamos movimentos bruscos. Eu fiz a primeira incisão em volta da glândula pra começar a bolsa. Essa é a parte mais tediosa da cirurgia. Ter certeza que eu tenho espaço aqui. Suficiente pra bolsa. Pra quando você arrumar ela, ela se recuperar sozinha. Quase pronto. Muito bem. Tá na hora de fechar. Perfeito. Pronto. Me passa o corante aí, eu vou passar no olho dele pra ter certeza que não tem nenhum arranhão. Muito bem. Nossa, ficou ótimo. Antes de encerrar a cirurgia, vou aplicar um pouco de corante fluorescente no olho. Depois vou examinar com uma luz ultravioleta pra ver se não tem ulcerações nem arranhões na córnea. Carla, você pode apagar a luz? Apaga a luz? Obrigada. O olho parece bom. Nenhum arranhão na córnea. Tá tudo certo. Muito bem. Carla, você pode acender a luz pra mim, por favor? A cirurgia do Cash foi um sucesso. Ele deve voltar ao normal logo, logo. E eu fico feliz por ter podido ajudar Deruan e a família dele. Muito bem. Bom trabalho. Já pode colocar o colar e acordar ele. Pode deixar. Obrigado, hein? O que está acontecendo? Oi! Como o Cash se comportou, hein? Bem? Ele se comportou. Vem cá, garotão. Nossa, olha o olho dele. Tá ótimo, né? Tá cicatrizando bem. Cash é um filhote de bulldog alemão que está se recuperando de uma cirurgia de restauração no olho. Hoje os donos dele estão vindo buscá-lo e estão ansiosos pra ver isso. Você tá pronto pra ver o seu pai? Muito bem. Vamos lá. Vamos levar ele. Vem. Vem. Vamos ver o seu pai. Vamos lá. Cash. Ele se saiu muito bem, cara. É? Ele se saiu muito bem. Ele se comportou muito bem durante a cirurgia. Foi um sucesso. Olha só. Nem dá pra ver. Dá pra ver. Quanto aos cuidados, o Cash vai voltar pra casa com um chapéu novo. Com um chapéu novo. Chapéu novo, cara. É. Vamos colocar o cone nele, porque assim que começar a cicatrizar, ele vai começar a coçar. Mas ele também. É, parece que ele tá bem. Você tem alguma pergunta? Por enquanto, não. A gente vai pra casa, deixar ele relaxar e deixar ele voltar normal. Você sentiu falta dele? Sim. É? Tá pronto pra ir pra casa? Uhum. Brincar um pouquinho com ele? É. Muito bem. Eu também. Muito obrigado, doutor. Valeu. Aqui está a carta. Segura o cone, carta. Obrigado. Isso é seu. Muito bem. Meu chapéu novo. Seu chapéu novo. Tenha um bom dia. Meu chapéu novo. Obrigado. Vamos embora? Vamos levar o Cash pra passear? Obrigado pelo chapéu. Obrigado. 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 Obrigado.